OM RIM ASHWINAL NAMAH Hoje, oficialmente, a gente está começando a ter um vislumbre da fisiologia do Ayurveda. A gente vai colocar isso de uma maneira muito simples. Mas, existe a porta de entrada, existe o processo de transformação e existe a porta de saída. Esse processo da porta de entrada vão vir através de três canais. O processo da porta de saída vão vir através de três canais. Olha só que interessante, hein? A entrada tem três canais e a saída tem três canais. Logo daí, a gente já tem uma questão importante, que é que deve existir algum tipo de relação entre a entrada e a saída. Porque o número três é um elemento de conexão entre as duas coisas. A gente tem, no meio dessas duas coisas, sete canais. Ok? E a gente tem um outro canal, digamos assim, de supervisor geral. Então, esses três canais de entrada, a gente pode botar um símbolo de ingestão ao redor deles. Essa ingestão vai ter três elementos. Quais são os elementos que vão ser ingeridos? Ar Água E aí, em vez do fogo, a gente vai chamar de terra. Ok? Mas quem vai comer essa terra é principalmente o fogo. Então, a gente vai ter o canal do ar, do vento. Prana Varras Rotas A gente vai ter o canal da comida Que é mais densa Que é onde o Agni vai atuar de uma maneira mais evidente Que é o Ana Varras Rotas E a gente vai ter o canal da água Que é a Ambu Varras Rotas Esses três canais de entrada Eles vão fazer com que a gente capte Informação Densa Pra dentro do nosso sistema Ok? E essa informação densa Ela vai sair de três formas de dentro da gente Ok? Ela vai sair ou na forma de Cocô Ou de xixi Ou de suor Ok? Então O sistema de cocô A gente vai chamar de purisha Varras Rotas O sistema de Água A gente De saída Vai se chamar de mutra Varras Rotas E o sistema de saída De suor A gente vai chamar de Sueda Varras Rotas Sueda não Varras Rotas Ok? Então a gente tem de um lado Ingestão E tem de outro lado Excreção Cada um com três Ok? No meio disso tudo Tem você Num sentido Que você chama de corpo Ok? Então tudo que a gente chama de corpo Vão estar Se relacionado A que o Ayurveda Chama de Saptodatos Sete estruturas Fisiológicas Fundamentais Sete níveis De estruturas Fisiológicas Fundamentais Por enquanto A gente não vai dar Muita importância a eles Uma das formas De Falar deles Era Saracta Mansamedo Asti Madha Shukra Mas vocês vão ver Depois Quando a gente estiver Lendo lá As Tangras Daia Que os nomes Não necessariamente São esses Mas por enquanto Só para vocês Começarem A escutar isso Vocês não precisam se preocupar Nesse Nesse sistema Aí do meio A gente tem A Digestão Ou seja Transformação E a assimilação A gente não está entrando Nesse meiozão Agora Ok? Cada um desses Datos Vai estar associado A um Shrota Vai ser Rasa Vajrota Racta Vajrota Mansa Vajrota Medo Vajrota Asti Vajrota Mádi Vajrota Shukra Vajrota Mas eu só estou Começando a lançar Esses nomes Aqui no ar Para vocês Daqui a Algum tempo Não muito bem Definido no espaço Tempo Nesse instante Vocês saberem Que vocês já escutaram Isso antes Alguma vez Porque aqui A gente está focando Naqueles três De entrada E principalmente Nos três De saída Por que que a gente Está focando Nesses três De saída Porque Grosso Do nosso Encontro De hoje Vai focar Em Purisha Não Vajrota Mas Purisha Como As excretas Do Das fezes O Mutra Como As excretas Das águas E o Sueda Como As excretas Entre aspas Do calor Ok Atenção Atenção Para essa Questão Que a gente Vai voltar Para ela Daqui a pouco Mais para frente Certo A gente Considera Muito que A sueda Ele é Basicamente Suor Mas Atenção Para isso Sueda Ele excreta Majoritariamente Calor Do corpo Ok Mas eu te juro Que daqui a pouco A gente vai sustentar Isso de uma maneira Melhor A gente só está Dando uma Primeira pincelada E atenção Para esse ponto Fundamental No Ayurveda 99% Dos casos Quando você Produz algo Você rejeita Algo Sempre Que o nosso Metabolismo Produz algo Vai ter uma parte Chamada Sara Que é uma parte Que vai nutrir O nosso sistema Que é a comida Que você fez Quando você estava Cozinhando E vai ter uma parte Kita Que é aquilo Que vai ser Desprezado Do sistema E que vai ter Que ser Jogado fora Do sistema Que vai ser O malá Ok Então no geral No Ayurveda Atenção Por definição A gente A gente Sempre Vê de regra A não ser nos casos Yólicos De exceção Vai gerar Resíduo No processo Metabólico E esse resíduo Ele deve Ele tem Que existir Durante um determinado Período Dentro do corpo humano Tem uma frase Tem uma frase clássica Do Sushruta Que o corpo Nada mais é Do que um Bando de Assim Um aglomerado De Dato Do Shimala Então A gente ainda não está falando Muito dos dados Até que eles apareceram Aqui rapidamente Hoje Mas a ideia É que Um Para o seu corpo Se nutrir Da mesma forma Que quando você Cozinha alguma coisa Algo em torno De uns 80 90% Do que você Cozinha ou suponha É transformado Em comida Uns outros 10 20% É transformado Em restos Que vão ser Jogados fora Ok É claro Que você pode Aumentar Essa eficiência Usar A casca Da banana Da banana Etc E tal Mas entendam O conceito Metabolismo No geral No sistema vivo Vai implicar Que algum Rejeito Metabólico Vai ser Jogado De volta A natureza Porque isso Faz parte Do ciclo Da natureza De manter A vida Viva Você fazer Cocô É importante Para a natureza Você fazer Xixi É importante Para a natureza Você suar É importante Para a natureza Mas independente Disso Atenção Você ter Cocô Dentro de você É importante Para a tua vida Você ter Xixi Dentro de você É importante Para a tua vida Você ter Suor Passando Por você Vamos colocar Isso é importante Para a tua vida E você ter Gás carbônico Dentro do teu pulmão É importante Para você Se manter vivo Esse é um Que você Digamos Não pode negar Se todo O gás carbônico For exprimido Do teu pulmão Ele colapsa Ele gruda As membranas E você Morre Ok Então Os outros Você poderia Falar Mas a pessoa Se alimenta De luz Ela não Toma água E etc E tal Mas O fato é A não ser que a pessoa Tenha parado de respirar E continue vivo Que já é um caso Bem excepcional Não é muito Que a gente Encontra Na nossa esquina A gente Precisa Manter Um resto De resíduo Metabólico Dentro do nosso Sistema Para se manter vivo Os Malás No Ayurveda Não são Algo que você Tem que ter nojo E algo que você Tem que ter ódio E algo que você Tem que se livrar De uma maneira Descabida Os Malás Todos eles No Ayurveda Eles representam A parte do resíduo Metabólico Que deve Permanecer Dentro do seu Sistema Por um período Bem definido Ou seja Antes deles Apodrecerem E começarem A serem Alvos De putrefação Por Vata Pitikaf No Ayurveda Tanto Os dados Que a gente Ainda não entrou Nesse conceito Agora Quanto os Malás Eles podem ser Contaminados Perturbados Poluídos Pelos Doshas Mas Elas nunca Podem Perturbar A si mesmos Então Para o Ayurveda Você sempre Vai ter Um problema De saúde Quando Dosha Ou atacar O teu Dato Ou atacar O teu Mala Mas via De regra O teu Dato Mas por enquanto A nossa Noção principal É Quando Os Malás Não saem Do teu corpo No meríodo Adequado Os teus Doshas Começam A apodrecer Eles E aí sim Eles começam A fazer Com que O teu Sistema Fique doente Mas não É da natureza Das excretas Adoecerem O teu corpo Atenção Para essa frase É da natureza Das excretas Fortalecerem O teu corpo Ainda que Essa frase Possa parecer Um pouco Esquisita Por hora O Ayurveda Tem o conceito De que Esses Resíduos Metabólicos Eles não são únicos Esses são os Resíduos Metabólicos Macros Mas por exemplo A remela No olho A cera No ouvido A cera No umbigo Tem várias Questões Aqui que a gente Não está entrando Nesse momento Que a gente Vai entrar Quando A gente entrar Nos datos Mas Para a frente Todos esses Resíduos Metabólicos Eles têm Função Como Resíduos Metabólicos Como por exemplo Na nossa cultura Suponha que A pessoa Separa o lixo Reciclado E aí esse lixo Reciclado Vai ter uma função Que é ser Reciclado Para entrar De novo No processo Produtivo Só que Essa metáfora Não é perfeita Porque nesse sentido Ele volta Para o sistema Produtivo E não volta Para o corpo Mas todos Os malas Por exemplo A remela Tem uma função De ajudar O teu corpo A cumprir Determinadas Funções Fisiológicas Isso significa Que o Ayurveda Ele dá uma importância Absurda Ao fluxo Adequado No tempo Adequado Das excretas Pelo sistema Porque esse fluxo Adequado Ou seja A quantidade Volume E etc No momento Adequado Ajuda o corpo A ficar saudável E se esse fluxo Para de existir Na quantidade Adequada Ou no momento Adequado Isso permite Que haja Uma contaminação Do Vata Pitikafa Sobre Essas estruturas Se não estiverem Perturbados Como doxas E isso é Uma das causas De adoecimento Fisiológico Então a ideia É muito simples Quando você cozinha Faz a comida certinha E no momento Em que o lixeiro Vem buscar o lixo Você tira ele E tudo dá certo Ficou tudo maravilhoso E você está feliz Então a gente Não tem que ficar neurótico Porque está gerando Cocô, xixi ou suor E eles são bons Se foram feitos Na quantidade certa E eliminados No momento certo Lembrem-se Sempre disso Pro Ayurveda O sistema fisiológico Ele depende De um fluxo Adequado Das excretas No momento Adequado Se você Perde Ou o fluxo A quantidade O volume A intensidade E o momento O corpo Abre uma janela Para começar A ser contaminado Por Vata Pitikafa Então Ou você adoece Porque os datos Foram apodrecidos Contaminados Pelos doshas Por Vata Pitikafa Perturbado Ou porque os malas Foram perturbados Por Vata Pitikafa Enquanto doshas Atenção Se vocês só cuidarem Dos dados Vocês podem cuidar Só digamos assim De 80% Da história A gente precisa Entender A importância De saber O que é O fluxo Adequado E o momento Adequado Das excretas No funcionamento Fisiológico De acordo com a Ayurveda Tá todo mundo No bote ainda Sim Partiu para a próxima turma Escreve para Cursosayurveda Arroba de e-mail .com Que a gente se fala Por lá Namastê .com